Na noite desta quinta-feira, 4 de julho, um homem identificado como Lucas Cosme Almeida, de 33 anos, foi assassinado a tiros, próximo a sua residência, na rua Patriotino, bairro Centro, por trás do shopping, em Luiz Correia. De acordo com informações, a vítima havia sido presa dia 25 de maio deste ano, em Parnaíba, mas foi solta em audiência de custódia e fazia uso de tornozeleira eletrônica. Policiais do 24º BPM foram acionados por volta das 20h e isolaram o local, até a chegada da perícia e do Instituto Médico Legal IML. Em entrevista à nossa reportagem, o capitão Salles trouxe algumas informações sobre este caso. Vou começar aqui com o capitão Salles, 24º BPM Atalai. Capitão, homicídio registrado aqui na cidade de Luiz Correia. O que a polícia apurou no momento aqui dessa ocorrência? Boa noite. Boa noite. Por volta das 20h, nós fomos acionados, via Copom, sobre uma pessoa que tinha se alvejado por disparos de armas de fogo. Imediatamente as equipes todas nos colocamos aqui para o local, aí constatamos realmente a veracidade do homicídio e pelas informações que tivemos aqui inicialmente, que duas pessoas em uma motocicleta, com capacetes, efetuaram os disparos e saíram aqui deste nível ignorado. Embora as equipes fizeram aqui, nós fizemos aqui o cerco aqui nas áreas de saída da cidade, mas não foi encontrado nenhum dos elementos. Inclusive esse rapaz aí parece que já tem passagem pelo sistema, né, capitão? É, ele está com um pouco mais de mês que ele saiu, né, ficou até com uso de tornozeleira. Agora essa ocorrência ele é passando no local ou ele mora aqui próximo? Ele mora aqui em frente aqui, certo? São familiares dele aqui em frente aqui do local onde ocorreu o homicídio. No corpo da vítima foram contabilizadas cinco lesões causadas por disparos de arma de fogo. No local, a perícia não encontrou cápsulas nem projéteis que pudessem identificar o calibre da arma utilizada para cometer o crime. O corpo do homem foi encaminhado para o posto avançado no bairro Freigino, em Parnaíba. O caso será investigado pela Polícia Civil.